Tem gente que não come carne, tem gente que gosta de carne bem passada, tem uma galera que gosta de carne no ponto e tem uma galerinha que gosta de carne sangrando. O meu aviso é pra você que acha que gosta de carne sangrando. Aquilo que escorre da carne mal passada não é sangue. Sim, nós somos animais de circulação fechada e, portanto, nosso sangue corre exclusivamente dentro de vasos sanguíneos e capilares sanguíneos. Aquilo que escorre de dentro das células musculares, que popularmente a gente chama de carne, é um composto chamado de mioglobina. Ele tem a função de arrancar o oxigênio da hemoglobina sanguínea e puxar pra dentro da célula muscular. Quer aprender biologia? Me segue!